Olá empreendedoras e empreendedores, vamos começar mais um vlog. Acabei de soltar, como é que se fala? É um carrossel de postagens? Não sei, várias postagens lá no meu Instagram da loja sobre o dia dos namorados. Vamos começar? Eita, barulho. Mais uma campanha e agora vai ser do dia dos namorados. Eu tô um pouco mais animada do que eu estava para o dia das mães. Eu acho que o dia das mães, o dia da mulher, que não foi como eu esperava, me impactou muito. Mas como o dia das mães foi bom, agora eu tô animada, vai entender, né? Mas eu vou mostrar para vocês as minhas postagens. Eu peguei de uma loja como inspiração. Tem uma loja que é no meu sábado que é muito top. E aí eu olhei e olhei assim, ah, que saber, eu vou fazer também. Vou limpar minha vitrine hoje para a gente começar a fazer uma vitrine. E sexta-feira agora, dia 4 do 6, é feriado. Eu nem sabia que era feriado. Mas mesmo assim eu vou manter a minha live, porque eu vou fazer 6 horas da noite. E no sábado já é um dia normal, né? E aí a gente vai abrir a loja com preços especiais da live. Como eu falei para vocês, aqui no meu sábado, pessoal, não é de comprar por live. Igual eu vi live de algumas pessoas. Mas eu vi lives das pessoas, eu quero esse tal, vendendo só pela live. Aqui, gente, eu não consigo fazer isso. As pessoas não são acostumadas. Eu acho que nem querem se acostumarem, entendeu? Então, a gente vai fazer a live e no dia seguinte, no sábado, a loja vai estar com o preço da live. Um preço especial. Eu tenho que ver o preço que eu vou colocar. Eu vou baixar coisa de 5 reais. Não é muita coisa, tem peça que não vai entrar. Igual aquela minha calça Mondinz, linda, maravilhosa. Ela não vai entrar. Deus, não me lembro que aquela calça entrar na promoção agora. Então, assim, vou ver certinho. E vou passar para vocês, tá? Deixa eu mostrar como que ficou lá para vocês verem. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Vai aparecer o número de visualizações aqui, ó. Eu acabei de postar, tá? Ah, peraí, deixa eu falar, né? Ó, vem aí, dia dos namorados. Incrível, Leone Moda. Lembrando que eu copiei, fui alterando, né, o que eu ia fazer. Vamos lá. Dia dos namorados chegando. Você imagina que estamos preparados. Nem imagino e sou louca para saber. E aí, calma, já já vamos contar. Mas antes, vamos dar algumas dicas para você tentar adivinhar. E aí, eu coloquei o testezinho, que é brinde, live, preço especial. Eu não escrevo a palavra promoção, tá, gente? Essa palavra não existe aqui no Leone Moda. E sorteios. O que você acha de todas essas opções no único dia? Sexta-feira, dia 4, às 18 horas. Que aí vai ser a nossa live, tá? A opção certa aqui, ó, é a live. E depois eu vou aparecer explicando, né? Que aí vai ficar tudo, tá? E aqui é o preparo. Ó, aí tem um negocinho saindo aqui. Dia dos namorados, Leone Moda. Pronto. Esse daqui foi o meu recado. Daqui a pouco eu vou aparecer no Instagram. Aí, daqui a pouco eu vou aparecer explicando como é que vai ser. Eu tenho seis parceiros para essa nova live. Três já me responderam e três não responderam. Se eles não responderem até hoje, ou eu vou fazer sem eles, ou eu vou chamar outras pessoas. Porque já é para sexta-feira. Eu deixei muito para cima da hora. Era para me ter visto antes, sabe? Mas, não sei. Passou, assim. Tipo, nem vi a data chegando e tal. Mas as modelos estão certas. Que é a minha irmã e a Catiúcia. Com a Estela, que é a que me ajuda aqui. Também está tudo certinho. Então, está faltando três parceiros só me confirmarem. Três deles estão certinho. Mesmo se eles não confirmarem. Vou fazer como é no parceiro. Vou fazer... Vamos que vamos. E aí, eu vou fazer a live o quê? No dia quatro. Bem antes do dia dos namorados. Vai ser como se fosse um preview, sabe? E... Deixa eu arrancar essa folhinha aqui de maio. A menina que faz meus brindes, me dá essas folhinhas, né? É calendário que se fala. Minha mãe que fala folhinha. Tem que pedir outro a ela. Porque eu uso muito esse negócio. É um brinde muito útil. E... Vamos lá. Dia quatro de junho, ó. Eu vou fazer a live. E dia doze, que é o dia dos namorados. Na próxima semana. Então, a live vai ser como um esquenta, sabe? Dia quatro e dia seis. Seja e seis sábado. Um esquenta para o dia dos namorados. E na semana do dia dos namorados, eu vou voltar com novidade. Então, a gente vai chegar chegando. E aí, vai ser mais a questão das novidades. Focar em presente, né? Até porque, eu acho que data comemorativa... Ou você coloca promoção antes, ou você coloca promoção depois. Na data comemorativa, eu não colocaria promoção. Eu não colocaria promoção. Igual o dia das mães, né? Fazer promoção no dia das mães. Gente, dia das mães é uma data que vende. Você vai fazer promoção para quê? É melhor você pegar uma data que não está vendendo muito bem. Colocar promoção. Eu não vou fazer promoção. Promoção, por exemplo, as blusas de 30. Eu vou colocar 25. Tem algumas t-shirts de 40. Aquelas que estão bem calhadinhas. Aquelas que eu falei com vocês que estão com estampa infantil. Elas estão me incomodando. E aí, eu vou colocar elas a 25. Elas são as que eu vou abaixar. Quero eliminar aquelas blusas aqui da loja. Ai, meu Deus do barulho. Porque, de novo, veio cliente aqui na loja direto, gente. Chega gente aqui. Ai, estampa muito infantil. Isso, aquilo. Então, eu não quero. E alguns vestidos. Os vestidos estão um pouquinho mais paradinhos aqui na loja e tal. Mas é porque é inverno, né? Então, não tem como. É. E bora que bora. Ó, fui para o cross hoje. Ai, estou orgulhoso. Eu acho que amanhã eu volto. Eu acho. Aí, chegando o outro dia, eu não quero nem acordar. Vou tomar o meu banhozinho. Vou me preparar. Aqui, eu vou fazer o plantão gravado. Ontem, eu fiz o gravado. Gente, não tem condições. O resultado da noite é muito bom. Dá muita visualização. Igual a menina me falou também, né? Amiga aqui do YouTube. E ainda vai ficar 24 horas até de noite, sabe? Então, vou fazer isso. Mas eu tenho que separar as peças do plantão, né? Porque senão, se eu não tirar daqui, a pessoa vende. Ó, sainha vendida. Tem o croppedzinho da Anitta aqui também, que se eu não tirar. Ela me mata. Ó, croppedzinho da Anitta. Esse daqui também, eu vou fazer entrega. Ó, mas é perto da minha casa? Eu falei com ela. Eu tenho que me esperar até eu chegar em casa. Ela, não, tem problema, não. Porque, né, gente? Eu tô sem motoboy. E a outra é a blusa, escrito California. Essa daqui. Então, essas foram as vendas do plantão de ontem. Foi pouquinha, confesso pra vocês. Mas é finalzinho de mês, né? Então, assim, dá pra entender. E aí, eu vou tomar um banho. Vou ver se eu já levo as roupas do plantão. Pra não ficar subindo, descendo um milhão de vezes. Olha só, ó. Essa paleta, gente. Branco, preto, branco, preto. Ai, eu tô adorando esse inverno. E hoje tá um pouquinho... Nossa, eu tô muito falante, né? Hoje tá um pouquinho mais nublado aqui. E eu amo quando tá nublado. Eu amo. Por quê? Plantão de roupa de frio. Ai, eu adoro inverno. Adoro. Eu sei que muita gente não gosta. Mas eu amo. Eu quero pegar essa blusinha aqui, ó. Na vitrine. Pra fazer. Ai, deixa eu separar as roupas. Subir, tomar banho, fazer cabelo, maquiagem. É muita coisa. É muita coisa. Fazer maquiagem, gravar plantão. Depois eu volto pra continuar os preparativos da live, né? Tem que ver se o pessoal vai responder, se não vai. Vamos lá. Ó, já estou preparada para o plantão. Coloquei essa calça jeans, a sandalinha mais neutrazinha, bolsinha rosa. E essa blusa aqui, ó, de tricôzinho maravilhosa. E aí eu vou vestir ela e a verdinha com esse look. Quando eu montar outro look, eu vou mostrar pra vocês, tá? Porque eu vou repetir, só troca a blusinha. Porque parte de baixo, calça... Ai, é muito chato ficar trocando. Dá muito trabalho. Aí eu gosto de, pelo menos, usar uma calça e duas partes em cima. Uma calça e duas partes em cima. Pra ver se adianta. Porque se for colocar uma calça e uma blusa. Uma calça e uma blusa. Nossa, eu fico aqui eternamente. Agora, ó, só troquei a blusinha. Eu falei que não ia mostrar, né? Ô, meu Deus. Ó, troquei a blusinha. Coloquei o cintinho. Aí essa bolsa é linda e maravilhosa. Olha só, ó. Como que ficou top, né? Meu sapatezinho, o de oncinho. O de oncinho eu consigo combinar mais. O rosinha eu tenho que estudar mais sobre combinações com aquele rosa. Mas vamos que vamos pra simulagem. Já tô aqui. Já gravei vídeo pro YouTube. Boomerangue, foto. E agora falta o quê? Pro YouTube, né? Ficou doidinha, gente. Ó, essa calça linda e maravilhosa. Coloquei ela com saltão preto. Cinto preto. Bolsa preta. Fiz aquela combinação. Essa blusa tá linda e maravilhosa. Eu amo, assim, estampa um pouco mais diferente, sabe? E coloquei esse cardigão porque tem na estampa, né? Então já super combina. Achei que ficou super boss. E agora eu vou repetir a calça. O cinto eu acho que eu vou repetir também. Eu vou ver e vou colocar um tênis. E aí vai ficar bem diferente o look, né? Eu vou trocar a t-shirt também. E aí é bom que eu vou colocar naquelas enquetes, né? Eu sempre faço as enquetes pro pessoal votar. Esse ou esse? Ou a setinha? Qual que você prefere e tal? E é bom fazer porque aí aumenta o seu engajamento, né? No Instagram. Ai, adorei esse look. Ai, vou deixar a música rolando ali. Acho que nem vai dar pra escutar. Ó, coloquei o tênizinho. Olha como que muda tanto, né? O salto com o tênis. E aí eu gostei. Eu só não gostei que essa blusa aqui, ela é G, né? Ela tá muito grande. Minha, eu não tô conseguindo arrumar. Mas deu pra fazer o videozinho. Ficou lindo. E agora a próxima... Nossa, acho que eu já pulei um monte de roupa aqui, né? Mas vamos lá. Coloquei essa blusa. Eu não gostei dela, gente. Porque eu não vi lá na hora que ela era tão comprida assim. Olha só como que ela é comprida. É bom pra usar com leg e tal. Mas eu prefiro que... Eu preferia, né? Que fosse do tamanho normal. Então assim, foi uma compra que eu fiz errada, né? Mas ela é... Eita, quebra a planta, não. Ela é bem bonitinha. Eu só não queria que fosse comprida. Vamos ver o que é que vai dar, né? Ah, eu adorei esse look. Eu já sou suspeita pra falar desse tipo de estampa, né? Sou muito suspeita pra falar. E assim ficou o nosso look, ó. Muito bonitinho. E agora eu só vou trocar a t-shirt e o cardigan e manter essa calça aqui. Já cansei, mas só tem mais três looks, ó. Repeti calça, coloquei a regatinha e o cardiganzinho, né? Acredito que eu fiz isso no meu cabelo, ó. Tá tudo... Mas ficou bonitinho na foto e no vídeo. Só na foto e no vídeo. Pessoalmente tá horrível. E agora acho que eu vou tentar amarrar, fazer um rabo e trocar só as blusinhas pra mostrar as outras cores. Aí eu fui inventar de fazer um rabo de cola, mas não dá. Não fica legal. Não sei o que acontece. Nossa, eu já tô cansada, tá? Tanta coisa que eu já fiz só na parte da manhã, ó. E agora eu tô com preguiça. Eu guardei as roupas ali do plantão, né? Que fica aquela bagunça, aquela montanha. Eu só não mostrei pra vocês porque tinha uma cliente aqui na loja, mas pra conversar mesmo. E aí a gente ficou conversando e eu fui guardando as coisas, né? Vou arrumar aqui a minha mesa, que também é o meu balcão. Né? Eu chamo de mesa. Mas tá bem bagunçadinho também, ó. A chapinha que eu fiz, o cabelo, um pote de doce de leite ali, meu Deus. E os acessórios, né, que eu usei no plantão. Esse daqui eu vou embalar, faltar entregar. Vou, igual eu falei com vocês quando eu for embora. Tenho que varrer a loja, passar um paninho, né? E depois eu vou fazer as fotos pra divulgar live. Só tá faltando uma pessoa me confirmar dos patrocinadores. Do pessoal que vai dar o brinde pro sorteio. Só tem uma pessoa faltando. Mas a última vez que ela visualizou o WhatsApp... Nossa, um monte de cabelinho aqui. Peraí. Foi na quinta-feira. Então eu tô achando que ela não vai me responder a tempo da vez passada também. Ela não entrou porque demorou muito pra responder. Eu vou chamar uma outra amiga minha. Se ela não quiser, a gente vai com cinco mesmo e segue o baile, sabe? Vou fazer as fotos pra divulgar a live, né? As regras e isso aqui. Não vou fazer a mesma da outra. Só vou mudar o fundo, né? Porque agora como é dia dos namorados, quero vermelhinha. Hoje eu não vou mexer na nossa vitrine. Mas eu vou fazer uma vitrine também pro dia dos namorados. Eu vou imprimir uns beijinhos e vou colocar na vitrine. Vou limpar esses 10 vezes sem beijinhos. Acho que vai me dar um trabalhinho pra limpar esse negócio. Vou limpar ela também. Tirar. Caraca, meu braço tá, ó. Não, meu braço tá durinho. Os camitinhos. É, vou lá. Bora arrumar, né, gente? São quase duas horas. Acho que já deu duas horas. Eu vou terminar aqui rapidinho. Ó, eu tava respondendo um cliente. Já coloquei uma musiquinha aqui de fundo pra trocar a vitrine. Eu sempre mostro o look antigo e o look atual, né? E aí tem que aproveitar pra mostrar. Eu vou colocar aquele vestido lá atrás, ó, roxinha. Cara, eu tô tão cansada, tão cansada que a capinha do meu celular tá ali em cima do bloco. Eu não quero levantar pra pegar. Ó, terminei de arrumar a loja, varri, troquei a vitrine, tirei as fotos. Tô respondendo uma cliente aqui. Tem outra que falou que vai vir seis e meia. Aí eu vou ter que esperar. Ela vem e vou esperar, né, meus amores? Tô precisando aí terminar de juntar dinheiro pra viajar. Nossa, mas eu tô quebrada hoje, tá? E aí, o que que aconteceu com o pessoal do sorteio? Eu não abri caixinha de pergunta e não fui atrás de pessoas novas pra participar do sorteio da live. Eu peguei as pessoas que me chamaram da outra vez, só que eu já tinha escolhido, tal, e eu dou uma preferência pra eles. Uma não me responde e a outra acabou de falar que ela vai viajar e ela não vai poder participar. Nossa, eu fiquei muito chateada, porque se eu soubesse que essas duas iam dar o bolo, né, eu tinha abrido a caixinha de perguntas. Chamei uma outra amiga, mas ainda tô esperando a resposta dela. Ou seja, eu tô com menos duas pessoas. Se essa minha amiga participar, eu fico com menos uma pessoa do mesmo jeito. Mas não faço mais isso. Toda vez eu vou abrir que a gente pergunta e vê quem quer participar. Porque talvez seriam várias pessoas, sabe, várias, várias não, mas teria outras pessoas que iriam participar de verdade, que iriam querer participar. E por eu dar prioridade pra outras pessoas, vão ficar sem participar e eu vou ficar sem um sorteio na live, né. Mas tem problema não, é minha segunda live, a gente vai aprendendo. E é assim mesmo. Nossa, mas eu tô pensada, tá? Nossa, mas eu tô pensada.